Música 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 A CIDADE NO BRASIL Não é que eu não me lembro Não há ninguém Tô com isso! 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 Isso me não fique totalmente Pode ser Não é meu coração Especialistia Uma dorこixosa Agora a minha vida Música que não há no caminho Ninguém está, ninguém está Eu não sei falar Pessoal, eu vou começar A gente não tem um amigo 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 Tchau, tchau. Ai, eu morro! Suíkida!